Caralho! Uma máquina que eu estou aqui! Estranho! Vou colocar isso tudo! Como é que eu estou aqui? Eu estou aqui. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos nessa. Tchau. 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 tem que parar o vídeo agora sei lá onde que tá meu vídeo aí ali embaixo que troço escondedor voltei nessa porcaria de novo não não Tchau-tau-tau-tau-tau-tau. D'emmoverá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos nessa. Tchau. Tchau, 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 tchau. Matou, matou, matou! Esse renegado do caramba, velho! Matou, 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 matou! Matou, 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 matou! Matou, matou! Matou, matou! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Então eu vou deixar pra última, gente, que eu não quero jogar agora. Então eu joguei todas as fases, então tchau.